Sai de baiano, garoto! Isso aí galera, eu sou o Nixo, estou de salto-do aqui da Queda Livre E a Edi tem que despegar uns 4 quilômetros da altura Na escola certa Queda Livre fazia um salto-do Tudo bom galera, e aí campeão? Beleza? Corrida no rosto! Estamos chegando na metade do caminho É muito alto É, Edi, faz a metade Olha ali na foto É muito grande do sol aí, né? Tudo bem, tudo bem no caminho Quanto mais alto, melhor mais Quanto mais alto, vamos passar a palma do Natal Que salto aí galera! Valeu galera! E aí 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 Olha pra mim Vai mandar um beijo e um abraço Muito bom! Muito, muito bom! 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 Minha mãe até hoje não sabe que eu faço isso Acredita? Ela é feliz! Parabéns! Parabéns! Isso aqui é Edi Valeu hein! Vem aqui na queda livre Despencar o pitil nisso 4 metros de altura Valeu a pena! Qual a nota de 1 a 10? 10! 11! Show princesa! Isso aí galera! Queda livre!